Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um Sábado Perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes que eu usei durante toda a semana. Então, bora lá, sem mais delongas, porque tem bastante coisa, eu usei bastante perfume e eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então, se você já gosta desse tema de vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal e também já comenta quais os perfumes que vocês usaram essa semana, tá bom, meus amores? Então, bora lá para os perfumes, tá? Vou pegar aqui aleatório, tá bom? Então, vamos lá. Ó, usei o meu contratipo favorito do Scandle, que é o Lifestyle Sexy da Lancôme, que tem resenha dele aqui no canal, tá? Muito maravilhoso, que é um bom contratipo aí do Scandle, baratinho. Esse aqui eu recomendo muito para vocês, tá? Uso bastante. Na verdade, eu até troquei ele, até, não, eu até troquei o original por ele, para vocês terem uma noção de como, quão bom ele é, tá? Mas, enfim, usei este contratipo aqui. Estou no projeto Seca Frasco de alguns perfumes, inclusive estou no projeto Seca Aura Sensuale, né? Que é este perfume aqui da Mugler, né? Que é o Flunker do Aura. Olha só onde já está. Graças a Deus. Gente, eu vou botar um videozinho aqui rápido para vocês de como eu usei ele essa semana. Vou botar aqui. Eu estou realmente no projeto de secar ele. Por quê? É um perfume que eu não uso tanto, com frequência. Sempre está aqui parado na minha coleção. Ele fica lá escanteado. E eu quero já secar ele, porque ele é um perfume bom, mas, sabe, não me encanta tanto assim. E eu quero aproveitar este frasco aqui, porque ele é refilável, meus amores, tá? Dá para colocar líquido dentro. Dá para você abrir aqui e colocar qualquer líquido. Então, assim, eu quero usá-lo antes que ele oxide e estrague. E também para não deixar ele parado. E assim que ele acabar, eu vou colocar outro perfume aqui dentro, né? Que não tenha refil. Ó. Já foi umas duas borrifadas. Então, assim, é um perfume bom, um perfume gostoso. Tem resíduo aqui no canal, mas não é um perfume que encanta, enche os meus olhos assim, tá? Então, enfim, usei o Aura Sensuale da Muglé. Usei também o Luna Absoluta. Tem resenha dele aqui no canal também. Inclusive, este é o perfume da minha mãe ultimamente, porque ela usa este perfume direto. Sério, ela comprou um para ela. Na verdade, acho que ela... Não. Foi. Ela comprou. Eu dei para ela praticamente. Enfim. Foi até no meu espaço Natura. Inclusive, vou deixar meu espaço Natura aqui no box de informações e no comentário fixado, porque já tem Black Friday, tá? Na Natura. E com ponto de desconto que dá 60% de desconto. Muita coisa. Mas, enfim, usei ele essa semana. Inclusive, como eu estava falando, é o cheiro já da minha mãe. Então, toda vez que eu sinto ele, eu lembro de manhã, tá? Ela ama esse perfume. Ela amou. Tanto que ela está viciada, tá? Enfim. O Luna Absolut. Tem resenha dele aqui no canal, tá bom? Da Avon, eu usei o Luisa Brunet Intensa, que faz muito, 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 muito tempo que eu não usei esse perfume. E estava até com saudade dele. Esse queimadinho dele de fundo, sabe? Essas sementes torradas que deixam ele muito bacana. Mas, enfim, usei o Luna Absolut. Luisa Brunet Intensa. É muito perfume, estou ficando doido. Mas, enfim, usei bastante ele. Gosto muito desse perfume. Vou fazer um vídeo com os melhores perfumes de lançamento do ano. E ele vai estar nele, tá? Então, aguardem. Aí, domingo passado, eu fui à praia. E qual perfume? Sim, gente, eu passo perfume para ir para a praia. Para ir à praia. E também, quando eu estou voltando da praia, eu também passo um perfuminho. Sim, eu passo perfume. Se você também é do time que passa perfume para ir para a praia. E para voltar da praia, dá um like. Comenta aqui embaixo. Hashtag passo perfume na praia. Enfim, o perfume que eu usei foi o Dona Dalla Rive, que é inspirado no Light Blue. Que é praia em pessoa. Inclusive, meu amigo me elogiou o dia inteiro. Disse que eu estava muito cheiroso. Porque eu estava usando o Dona Dalla Rive. Ele é amigo que perfume cheiroso. E olha que ele é ruim de me elogiar, viu? São poucos perfumes que ele me elogia. Então, ele me elogiou muito com o Dona Dalla Rive, que é inspirado no Light Blue da Tuscabana. Que é a cara do verão. É a cara de praia, sol, quintura, nordeste. Maravilhoso. Recomendo muito para vocês. Tá bom? Vamos falar agora de... Vamos continuar com os importos nacionais, né? Eu usei também o Inebriante da Rino D. Esse aqui é masculino, tá? Muito bacana. Super marcante. Forte. Denso. Dark. Pesado. Cremoso. Muito bom. Gosto bastante dele. Porém, tem que ter ocasiões para usá-lo. E também usei o Animale da Animale. Esse aqui é importado, tá, gente? Que é também maravilhoso. Que ele é parecido com o Angel. Só que muito tabaco e abacaxi. Gosto muito desse perfume aqui. Usei o meu Body Splash Absinto da Água de Cheiro. Tá? Este Body Splash aqui. Já tá assim, gente. Porque quem viu um vídeo da semana passada, viu e sabe o que foi que eu fiz com o líquido daqui dentro. Mas, enfim. Pronto. Usei esse Body Splash, né? Da Água de Cheiro do Absinto. Inclusive, gente. Tem vídeo de comparação entre o Body Splash do Absinto, da Água de Cheiro, com o perfume. Porque algumas pessoas me pediram, viram, né? Que o vlog que eu fiz na loja e tal. E me pediram para falar do Body Splash. Eu fiz um vídeo falando se realmente eles se parecem, se vale a pena comprar o Body Splash ou logo o perfume. Então, confiram aí no vídeo, tá? Já tem aqui no canal. Então, usei Absinto da Água de Cheiro, que eu estou apaixonada por este perfume. E, para finalizar, vamos falar de Ohana Kameala. Claro que não poderia faltar. Eu usei bastante... Usei bastante não, né? Estou começando a usar o Olympus Intense, que é inspirado no Olympia Intense, da Paco Rabanne. E, gente, eu estou apenas perplexo com este contratipo aqui da Ohana Kameala. É muito similar. Eu estou besta. Porque, assim, todas as marcas de perfumes contratipos, inspirados, só focam no Olympia tradicional, né? Que é o mais famoso, o mais clássico. Só que esquecem do Olympia Intense. E a Ohana Kameala, acho que foi a única marca que eu vi fazer contratipo do Olympia Intense. E é muito bom. Em breve farei resenha dele aqui no canal. Usei o Mimo, né? Que é inspirado no Mimose Cardamomo, da Jomalone, tá? Tenho vários perfumes da Jomalone aqui para falar para vocês. Aguardem. E também testei o Scent e Diablo, que é inspirado no Angel Demon. Então, inclusive, meu cantinho perfumado hoje está todo de Givanti, Givanti, né? Com Lanterdi, Angel Demon, essa caixinha maravilhosa que eu amo demais, que eu guardei, tá? Enfim, estou testando também o Angel Demon da Ohana Kameala para falar para vocês, tá bom, meus amores? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos usados dessa semana. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E me conta aqui embaixo quais os perfumes que vocês usaram, tá bom, meus amores? Então, grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.